Música Maestro Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em ti E sai sem dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E sai sem dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é certeiro, metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Tiago Iac